Olá, Orlando Mega Anúncio com mais vídeo top no canal galera E antes de começar pessoal, vou deixar aqui uma vez para vocês Que esses anúncios, meus amigos, são apanhado da OLX galera Também não tem o meu veículo à venda pessoal Não conhece a propriedade do veículo né galera E você que tem que ter esse pessoal, o link do anúncio vai estar abaixo do vídeo aí galera É um Mercedes de bens pessoal, 16-20 né Truque, 3 eixo É o único do ano pessoal, o caminho tá excelente né Em ótimo estado né Top pra trabalhável Olha como tá o balsão por dentro galera dele o painel zampas é tudo tudo prontinha se trabalhar as internas dele o painel são pintão estatal pessoal está qualificado é o caminhão do dono pessoal com o baú legalizado no documento caminhão todo impecável carro seria é ser pintado né não tem nada para fazer é ele se encontra pessoal no estado do paraná pessoal no município maringá bairro zona 01 galera e meus amigos o dono o proprietário pessoal pede 179 mil e 900 pessoas 16 20 galera quando for fechar qualquer tipo de negócio meus amigos olha se o anúncio é verdadeiro efeito galera para não avançar igual com os amigos leva no mecânico e não fala se tem algum defeito né galera para também não avaliar tipo de erro né aí né você se inscreve no canal pessoal já deixa o like aí se inscreve no canal deixe o like e compartilhe o vídeo para gerar galera e até o próximo vídeo e sejam bem-vindos ao nosso canal Orlanaga nos com mais de top do canal galera vamos começar o vídeo aqui pessoal deixar uma vez para vocês galera que esses anúncios meus amigos são apanhas dela e também galera não tem nenhum veículo à venda não pode ser o proprietário do veículo né e você tem interesse pessoal o link do anúncio vai estar abaixo do vídeo aí galera você entrar em contato com o proprietário do veículo né e é um Mercedes-Benz 16 graneleiro tá em alta no estado pessoal conservado né e vale muito a pena ser comprado pessoal por apenas 180 mil galera o próprio proprietário dele pede né e o motor todo zero painel 10 e aí tá com uma nova carroceria carroceria nova é grandeleira e o motor dele tá com 97 mil caminhos rodados pessoal e meus amigos quando for fechar qualquer tipo de negócio pessoal olha se o anúncio é verdadeiro efeito galera para não lavar não é igual com os amigos esse caminhão pessoal se encontra né no estado do Paraná no município o município Cianorte galera e você que não é inscrito no canal pessoal se inscreve no canal já deixa o like e compartilha página também pessoal pode passar o seu canal aí galera e até o próximo vídeo e os amigos sejam bem-vindos ao nosso canal Orlana nos com mais vídeos são top no canal galera e isso começa o vídeo pessoal deixar aqui uma vez para vocês galera que esses anúncios são apanhas da LX galera também não temos veículo à venda né também não pode ser a propriedade do veículo esses anúncios são apanhas da LX galera e você vai se você tem interesse no caminhão pessoal o link do anúncio vai estar abaixo do vídeo para entrar em contato com o proprietário do veículo né é o mb 1620 pessoal o André 1997 trocado né é rodadisco sem câmera né e o comentário que está na pessoal proprietário de ele pede 165.000 a todos os Estados Unidos pneuzinho na filé e nós também como fechar qualquer tipo de negócio olha se o anúncio é verdadeira e fica era para levar né tipo de gol para os amigos e você e o caminhão pessoal se encontra no estado do Paraná município Campo Mourão no bairro centro pessoal e você que é inscrito canal meus amigos se inscreve no canal deixa o like para fortalecer aí galera e compartilha o vídeo para geral aí para fortalecer o canal também e até o próximo vídeo